A professora malvada quer se divertir assustando seus alunos nesse Halloween E o meu objetivo é impedir isso Eu vou estragar o Halloween dessa bruxa Parece que a professora quer se transformar em um fantasma Essa é uma experiência fantasma Vamos garantir que essa brincadeira literalmente pegue a vida da professora fantasma Olha isso, o vaso tá se mexendo A professora saiu de dentro do vaso Junto comigo Vamos, é hora de abrir o presente Eu quero ver o Francis com essa transformação de lobisomem Aquela parecia uma fantasia muito, muito assustadora Ela tá achando que vai assustar a todos Mas é ela que vai se assustar Olha isso Parece até um ritual, parece que ele virou um lobisomem de verdade Ela tomou um baita de um susto, bateu a cabeça e até desmaiou Que susto foi esse? Mais uma armadilha completa Estraguei o Halloween dessa bruxa Obrigado 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 Obrigado